Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Elielso Barbosa, gestor técnico da downloadmmn.net e estou aqui para apresentar para vocês a nossa nova fórmula de ganho da download. Não propriamente a nova fórmula, mas uma fórmula de sucesso que durante todo esse tempo, depois de tantas batalhas, de tantas questões que precisavam ser resolvidas e ajustadas. Então, após esse longo tempo, desde o nascimento da downloadmmn.net, que se saiu já há mais de dois anos, e agora sim, agora está pronto o nosso sistema. Como o nosso saudoso criador do plano Jorge Rosa já dizia lá no início, se for para fazer um sistema bem feito, demorará no mínimo um ano para fazer o sistema do jeito que eu quero. Mas vamos lançar assim mesmo e a gente vai construindo a partir daí. Então, isso foi feito, muita coisa aconteceu, mas ele estava mais uma vez correto. Precisava de tempo, precisava de trabalho, precisava de estudar bem direitinho, como seria esse processo de gestão do sistema, para que as coisas dessem certo. E feito isso, descobri uma forma mais eficaz de fazer com que o sistema funcionasse. E graças a Deus nós temos aí o nosso sistema novinho em folha, e com tudo agora para não errarmos mais. Certo? E o que é que acontece? Eu vou apresentar para vocês, e essa apresentação é a apresentação exclusiva para os afiliados, já que nós já fechamos o grupo, fechamos o grupo, mas continuamos a trabalhar, a negociar dentro do grupo fechado. Nós temos aí, entre o plano bônus, o plano de 200 e o plano de 20, nós temos aí cerca de ativos, mais de 6 mil cadastros ativos. Então, eu vou chamar você aqui agora para uma apresentação muito rápida, espero. Agradeço a você, se você chegou até aqui, é porque você está interessado em saber mais. Muita gente procurando nos grupos, pessoas procurando aí, ligando, entrando em contato com a gente, a gente entrando em contato com as pessoas, mas há muitas pessoas aí com dúvida. Existem as lives todas as terças, às 21 horas, e sexta-feira também, às 21 horas, mas nem todo mundo consegue acompanhar essas lives. Então, eu resolvi apresentar para vocês aqui essa apresentação, que é a mesma coisa ali que eu apresento lá nas lives todas as semanas. Tá bom, pessoal? Então, vamos seguir aí em frente, eu vou aqui para o meu computador, certo? E vou mostrar para vocês aqui a nossa fórmula de ganho, certo? Então, eu vou estar olhando aqui, mas eu estava sempre atento aí com vocês, mas eu vou estar olhando aqui para o computador, e aí vocês seguem aqui também no computador, tá bom? Então, está aí a nossa fórmula de sucesso, a estratégia de evolução da Download MMN, nossos serviços e produtos digitais da Download, né? E vamos lá, são os pacotes digitais. Então, pessoal, como é que nós iniciamos aí a partir de agora? Lembrando que nós somos hoje um portal de cursos online. Já temos um curso aí, um mini curso de produção audiovisual em software livre. Está saindo aí, quentinho, quentinho, novas videoaulas aí de uma série de coisas aí que vocês vão gostar também de aprender e disseminar esse conhecimento, tá ok? Então, vamos lá. Nossa fórmula de sucesso é a partir da taxa de manutenção. Então, nós temos agora uma taxa de manutenção. Essa taxa de manutenção, pessoal, não é uma taxa que você paga para a empresa. Nós vamos gerir esse dinheiro, mas essa taxa volta 100% para o afiliado. E aí eu vou mostrar para vocês. Nós não cobramos nada, nenhum centavo, e não ficamos com nenhum centavo de nenhum afiliado, ok? A não ser aquele dinheiro que a gente ganha em nossas contas, nossos logins, nossas contas. Vamos lá. A taxa de manutenção hoje é o viés, é o sangue da engrenagem do nosso sistema. Então, para isso, essas taxas de manutenção vão ter ativações do plano bônus, vão ter reativações no plano de 20, também as rifas temáticas, né? Que a gente todo mês tem as rifas temáticas aí que faz as reativações e ativações aí do plano de 200. E aí a aquisição de nova cota. Ou seja, se você é afiliado, você tem uma, duas contas e quer adquirir mais contas, você é só ir lá no suporte e você vai conseguir adquirir mais cotas. Olha, suporte, eu preciso, eu quero obter mais cotas, independente daquelas reativadas ou ativadas pela taxa de manutenção. Eu tenho aqui dez contas, eu quero mais cinco. Eu tenho uma, eu quero mais três, né? E aí você consegue também ajudar o sistema e arrecadar mais, quanto mais cotas você tem, mais é o mais fácil você ganhar dinheiro em espaço de tempo. Ganha um pouquinho mais para enganar outro, ganha outro, depois tudo junto, certo? E aí as cotas de bônus e as cotas de 20 e as cotas de 200 estão ativas aí. É só vocês pedirem que vai ser liberado, tá bom? Então, pessoal, dando sequência aqui, o que é que acontece na nossa fórmula do sucesso? A taxa de manutenção, quando paga, nós temos aí afiliados fiéis, afiliados que estão pagando assim, ó, todo mês. Nós temos esses afiliados fiéis que pagam. Então, agora nós estamos aí no mês de novembro, então o que é que acontece? Nesse mês, vamos fazer aqui uma simulação. Então, esse mês, nós já estamos perto, mas se nós chegarmos aí a 500 afiliados fiéis pagando a taxa de R$10,00, pessoal, olha só, quanto a gente vai receber aqui em caixa? R$5.000,00. Esses R$5.000,00, pessoal, o que é que acontece? Vai ser 60% tirado para fazer 400 ativações no plano bônus. Então, isso, com apenas 500 pessoas, nós fazemos essas 400 ativações no plano bônus. Então, e esse mesmo valor arrecadado, a fórmula do sucesso aí arrecadado pela taxa de manutenção agora em novembro, também desses 500 reais, desses 500 pessoas que pagam fielmente a taxa de manutenção, se nós chegarmos aí a esses 500, o que é que acontece? Esse R$5.000,00 também vai tirar 40% e vai ser reativado 50 contas de 20, entendeu? Então, são 50 reativações no plano bônus. Então, vamos seguir. O que é que acontece? A nossa fórmula, também, a partir da taxa de manutenção, há afiliados fiéis agora em dezembro. Digamos que nós conseguimos 500 agora dessas pessoas que estão lá. São 6.000 pessoas que a gente tem aí, são contas ativas, né? Então, só no plano bônus tem mais de 3.000 afiliados. São mais de 2.000 pessoas, 2.000 CPFs ativos, né? Então, nós estamos tirando por baixo. Então, o que é que acontece? Se 1.000 pessoas, agora em dezembro, fizer o pagamento dessa taxa, quanto a gente vai arrecadar? A gente vai arrecadar 10.000 reais, pessoas. 10.000 reais. Então, esse dinheiro, 60%, vai ativar 800 planos bônus. 800 planos bônus. Nós demoramos meses para conseguir isso, quando é aquele momento que a gente ir atrás de pessoas para fazer cadastro. Agora, a gente não precisa mais fazer cadastro com ninguém. Nós já temos pessoas suficientes para movimentar e fazer a engrenagem girar. Você está entendendo com os afiliados que tem. Basta pagar a taxa de manutenção, ao invés de trazer pessoas, tá bom? E aí, dando sequência aqui, o que é que acontece? Com essa taxa de manutenção, afiliados fiéis em dezembro ainda, esse mesmo valor, o que é que acontece? Os 20%, os 40%, né? Desses 10.000 reais, vai ser reativado sem contas de 20. Olha o movimento que vai dar. Então, mais para frente, o que é que acontece? Se nós chegarmos lá, digamos que nós chegamos lá com essa taxa de manutenção em janeiro, afiliados fiéis em 2022, em janeiro. Primeiro mês de janeiro, do dia 1º até o dia 5, 3.000 pessoas, dessas 6.000 que está aí nesses cadastros, 6.000 cadastros, digamos, 3.000 afiliados fiéis pagam essa taxa de manutenção. Nós vamos arrecadar quanto? 30.000 reais, pessoal. 30.000 reais. Esses 30.000 reais, pessoal, a gente vai pegar 60% e vai ativar 2.400 contas. Imagina aí 2.400 cadastros todo mês, todo mês, todo mês, sem precisar trazer ninguém. Imagine a proporção de ganho que vai dar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto nível. E aí a ciclagem já rodando, que já começou, certo? Então vamos lá. Então serão 30.000 reais, 60%, vai dar 2.400 reativações, ativações no plano bônus. E desses 30.000 também, pessoal, o que é que acontece? Desses 30.000 aí, o que é que vai acontecer? 3.000 pessoas pagando, vai dar 30.000, não é isso? 30.000, vamos tirar também 40% desses 30.000 e vai reativar 300 contas no plano de 20, pessoal. Então nós não ficamos com dinheiro, é 60% por plano bônus e 40% por plano de 20, entendeu? Nós nos contentamos quando a gente começar a ganhar também dinheiro como vocês estão esperando também ganhar dinheiro, certo? A empresa não fica com nada, certo? A empresa não fica com nada. Então nós temos aí o nosso fluxo da tabela do plano bônus, que é o mesmo de 20, de 200, que é a mesma sequência. Então nós temos aqui, ó, primeiro nível. Quanto a gente vai receber? Vocês vão receber 3, dá 30 reais, vai repassar 2, né, que dá 20 reais e aí já fica com 10 reais, que é o investimento, certo? Mas vai chegar o dia que vai pagar essa taxa de manutenção sem tirar nenhum dinheiro do bolso. O próprio Adalouge vai dar esse dinheiro, vai gerar esse dinheiro. No segundo nível, 9 de 20, dá 180 reais. Vai tirar 4, né, 4 parcelas de 20, que é 80 reais e passar para frente, fazer o repasso. E aí no terceiro nível, você vai receber 27 de 80, que vai dar 1.600 reais, vai passar 720 e aí pronto, parou. Porque vai entrar no quarto nível, certo? Entrando ali no quarto nível, 81 parcelas de 720. E quando você receber a primeira parcela dessas 81, na primeira parcela o sistema já te obriga a fazer uma nova conta para começar a ciclagem. Certo? Que isso já iniciou, já houve o primeiro ciclo. Então já houve a primeira parcela, então o afiliado já recebeu esse, já fez essa nova ativação, que é a reentrada para fazer o ciclo. Certo, pessoal? E aí nós temos aí 59.690 reais. 800 reais que vai tirar, mas não é nem do bolso, são pessoas que te ajudam a pagar esses repassos. E aí entra novamente com 10 reais e aí cicla novamente, certo? Então, o que é que acontece aqui, ó? Receber 59.690, você vai gastar 820, 10 reais da taxa de manutenção mensal e a reentrada mais 10 reais. É um investimento real de zero, pessoal. Zero. Não investe nada, levando as contas que você recebe a terceira parcela, você investe 10, recebe duas, passa para frente. E a terceira, você vai ficar com o seu retorno. Então você não gasta nada. Temos aí um lucro de 58.850. É dedicação, é a fórmula do sucesso. Tá bom, pessoal? Então, o que é que acontece? Não deixe essa oportunidade cair. Não deixe essa oportunidade cair. E nós temos aí a nossa estratégia de evolução, que é isso que eu acabei de apresentar para vocês. Temos aqui uma simulação de dezembro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, ao todo, nós podemos chegar nessa quantidade aí. Chegamos aí a 3 mil pessoas pagando direitinho, 30 mil. Nós vamos ter essa quantidade aí, 2.400 mensais, todo mês, 2.400 cadastros. Olha só, nós temos hoje no plano bônus 3.100. Então, se nós, todo mês, 3 mil pessoas, esses 3 mil CPF pagam, já é suficiente. Gente, eu estou tirando por baixo, porque nós temos 9 mil CPF. Entendeu, pessoal? Então, nós temos condições, sim, esses 3 mil antes, de todas as pessoas. Então, mente aberta, não tem mais como errar. Pague sua taxa de manutenção, que você vai ser beneficiado. O último que entrou, no momento que nós fechamos, já está próximo a receber. Isso quer dizer que todos esses que estão cadastrados no plano bônus, já estão recebendo o plano de volta, aquele investimento de volta. E agora é só ganhar dinheiro. Tá bom, pessoal? Então, eu peço a vocês aí que sigam aí as regras, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir vencer. Tá bom? Isso é a apresentação que eu apresento sempre aí. Juntos somos mais fortes. Essa é a nossa mantra. Juntos somos mais fortes. Então, se cada um de vocês colaborarem, Ah, mas eu não recebi ainda. Vai receber, né? No momento que você receber, é porque alguém já pagou. Então, você vai investir e depois vai receber. Não há outra forma de você ganhar dinheiro. Primeiro a gente investe e depois a gente ganha. Entender que é uma nova plataforma, é uma nova download, é uma nova gestão. Nós estamos trabalhando tudo o que nós empregamos aí. Graças a Deus, tem dado certo. E nós descobrimos que a quantidade de pessoas que tem agora, Nós não precisamos de mais ninguém fazendo o cadastro. Nós precisamos que todo mundo, junte-se a nós, Continue pagando as suas taxas de manutenções. E quanto mais pessoas pagam, Quanto mais os filiados que já estão ativos pagam as taxas de manutenção, Aí é onde vai dar a velocidade para você conseguir realizar os seus sonhos. Não há nada no momento. Nós estamos numa dificuldade, passamos, estamos quase passando por essa pandemia, Mas isso vai pendurar anos, mas aquele grupo mais forte já passou, né? Mas o que é que acontece agora? Agora vem o pior da crise, que é a crise financeira. Porque muita gente perdeu emprego, tem muita gente desempregada, Tem muita gente ainda sendo mandada embora, né? Tem muita gente aí passando necessidade e dívida, cheio de dívida por conta da pandemia. Então agora é a crise financeira. E nesse momento de crise financeira, é aqui, aqui ó, Nossa download, mmn.net, é que está aí na sua mão a solução. Paga somente 10 reais por mês. E vai chegar o momento que você não vai tirar mais esse dinheiro. Tá bom, pessoal? 10 reais por mês. Não importa quantas cotas você tem. Não importa se você participa da de 10, da de 20, da de 200, da de 20 mil, da de 2 mil. É só 10 reais por CPF. Não importa se tu tem 100, 200 contas, né? Nós vamos pagar essa taxa só apenas de 10 reais. É uma taxa que volta 100%, como eu disse antes, que a empresa não fica, a empresa não cobra nada. Nós temos despesa com internet, nós temos despesa com o sistema operacional, nós temos despesa com a lamentação, a nossa lamentação, a estadia da gente, do pessoal que estão trabalhando aí firme e forte, 24 horas quasemente por dia. E a gente precisa, nós estamos dando a nossa contribuição. Agora basta que você que está aí, se ainda não fez a sua contribuição, faça a sua contribuição e vai receber de volta. Tá bom? Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Compartilha esse vídeo aí aos grupos dos afiliados, né? Para as pessoas que ainda estão em dúvida como é que funciona. Se não entendeu, é só volta aí o vídeo, assista novamente e aí você vai entender que nós estamos aí trabalhando de forma séria. E essa é a nossa grande forma do sucesso, né? A taxa de manutenção. Você só precisa pagar a taxa de manutenção. O que é que acontece? A gente pega esse dinheiro ali, vai buscar aquelas contas que estão lá inativas, um monte de contas que estão precisando ser reativadas. Muita gente não guardou dinheiro para fazer agora os repassos. Então, o que é que a gente faz? A gente entra lá na sua conta, identifica lá se tem algum plano ativo ou inativo. Olha, esse aqui não ativou o plano bônus. Aí a gente vai lá e ativa o plano bônus para ela. E aí aquela pessoa, outra recebe, aquela que está na fila de recebimento. Aí entra lá, tem um de 20 aqui que não está ativo. A gente vai lá com aqueles 40% ativo ou plano 20. Quem vai receber? A pessoa que está na fila de recebimento. Então, cada R$10,00 pago vai ser duas pessoas beneficiadas. Aquele que vai ser ativado o login para ele e aquele que está recebendo lá na fila de espera. Então, entra os R$10,00, acumula quem está esperando 20, acumula quem está esperando 80 e aí é só sucesso. Não tem mais como errar, não tem mais dúvida. Todas as terças-feiras e sextas-feiras, às 21 horas, temos as lives para esclarecer tudo isso aí. Essa apresentação está aí, o vídeo pode assistir. Eu vou também liberar aí o PDF dessa apresentação, tá bom? Para que vocês possam compartilhar. Então, essa aí, essa grande novidade para quem ainda não sabe. Aqueles que já estão juntos já sabem. E é isso aí, eu quero agradecer. Muita luz, muita paz. Foi muito trabalho pessoal, foi muita dedicação. Mas estamos aí firmes, estamos aí como eu vi aí o afiliado e o Délcio me falando. Nós estamos com o queijo e a faca na mão para a gente ganhar esse dinheiro e poder realizar, chegar à nossa independência financeira. Então, vamos trabalhar com três ritmos. Porque não tem mais como errar. A gente vai trabalhar no ritmo que está aí, né? Entrando em contato com as pessoas para dizer que as contas estão salvas e que basta pagar a sua taxa de manutenção e vai seguir em frente, certo? Outro ritmo é todo mundo entender, todo mundo que está cadastrado pagar e já vai dar uma velocidade. E se a gente chegar em três mil, que é o mínimo que nós queremos, já dá para sustentar o sistema, certo? E depois, imagine todo mundo pagando. De nove mil aí, digamos que cinco mil, pague aí. Nós vamos ter para o resto da vida, todo mês aí, quase três mil cadastros todo mês e isso vai ficar girando o resto da vida. É um trabalho de ganho, ganhar dez mil, vinte mil e acabar não. É um ganho constante, vitalício e hereditário. É a sua aposentadoria e a sua independência financeira. Tá bom? Então, eu me despeço por aqui, o vídeo já está ficando um pouco longo, então peço que vocês compartilhem esse vídeo aí nos grupos fechados, né? Porque agora nós somos um grupo fechado e não entra mais ninguém e aí a gente começa. As regras, não vou falar sobre as regras, que as regras estão aí já nas lives, estão também lá no site, também sendo divulgado aí através dos e-mails de vocês que estão recebendo os e-mails. Entendeu? Qualquer dúvida, entra lá no suporte, clica lá dentro do seu escritório, suporte o WhatsApp, manda um e-mail também, né? E eu quero saber, tenho minhas contas, se eu ainda tenho contas. Muitas pessoas já estão sem as contas, muitos doaram as contas, né? Por causa daquele momento que estava ali, sem saber para que lado iria. Mas graças a Deus nós achamos o caminho, graças a Deus a gente está aí, ó. Muita gente já sendo beneficiada, não é pessoal? Muita gente aí, ó, você mesmo, hein? Já foi beneficiado com o nosso adalor de mmn.net. Eu também já fui beneficiado. Estamos aí, juntos somos mais fortes. Então, paz, luz, pessoal. Muito obrigado e vamos avante porque agora não tem mais jeito. Agora é só esperar o dinheiro entrar. E você se realizar e realizar o sonho do seu, das suas famílias, dos seus amigos e da sua comunidade aí onde você mora ou instituição que você queira ajudar. Tá bom? Então, paz e luz. E nós vemos aí no próximo vídeo e numa próxima novidade. E a gente segue junto aí. Nessa vida toda, uma família já formada aí de 9 mil CPFs. Ok? Então, paz e luz. Tchau. 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 Tchau.